Só paredões Aqui na subida de Tocopila para Calama Nossa, eu queria muito ficar ali naquela cidadezinha de Tocopila Nossa, tava até com calor, ia até pra praia Mas ia ficar muito pesado sair de zero de altitude Pra chegar a 5 mil no mesmo dia Na vinda eu não passei mal, não tive problema com altitude, assim, grave Porque eu vim subindo devagar, fui me aclimatando Então eu parei pra pensar nisso Às vezes é melhor a gente, né, deixar uma vontade de lado Pra não comprometer a dirigibilidade Nossa, falei bonito, hein? Dirigibilidade Ou pilotagem, né? É mais fácil Mas em Calama, por exemplo, eu já tô subindo aqui, né Em Calama, se eu não me engano, já chega a mil e pouco metros de altitude Mil e seiscentos, mil e setecentos, mil e setecentos de média de altitude Então, de hoje pra amanhã Eu dou aquela aclimatada, aquela acostumada Pra poder fazer o passo a derrama Amanhã Caraca, tem uma pista de aeroporto aqui Sinestro Do nada Aqui é um alto plano Vai ver um susto Porque o caminhão parou Mas era por causa da linha férrea Ele parou tanto Igual lá em Merrilhões Que eu vi o trem Vindo Só não deu pra gravar Ali, ó A linha férrea ali Bom, aqui eu vou cruzar A Pan-Americana A Ruta 5 E continuo direto pra Calama Pra esquerda E Quique Pra direita Antofagasta Ai, aqui tem que tomar muito cuidado Porque, né É um cruzamento de estradas importante Nossa Senhora Minha moto tá com barulho horroroso Barulho de moto velha mesmo Tem um Passo de lancheria E aqui a gente continua em direção a Calama E tá quente E tá queimando a minha perna Saindo do zero altitude Chegando a quase 3 mil E no meio do caminho E na curva Tem um caminhão Paciência, né Pelo menos as montanhas São bonitas Coloritas Nossa Caminhão do Paraguai ainda Caraca Nada muito diferente Das serras brasileiras Nossa Ele passa encostadinho ali, ó Tá vendo que esse negócio tá tudo enferrujado Meu, medo desse troço De soltar nessa descida Deu até um medinho agora A subida cega ali De horas Sol ainda tá bem alto Mas mesmo assim A gente vai chegando ao final de Um belíssimo dia Na estrada Percorrendo ali O litoral do Pacífico Foi muito agradável Muito legal Gostei demais E até amanhã Bom dia A todos Estamos saindo aqui hoje Do hostel Jalala Hostel muito bom É bem barato Prefiro ficar aqui Do que subir pra São Pedro ontem Porque a hospedagem aqui é mais barata São quartos individuais Só com banheiro coletivo É Oito mil pesos Estilenos Cara, muito barato Assim Porque eu tava pagando Tá muito barato É Evelyn Ali com a sua madre Que são as donas E organizam tudo São muito receptivas E tudo muito novinho Que bonitinha Tchau, queridas Fiquem com Deus Obrigada Para chegar Em São Pedro De Atacama Lá Um novo abastecimento E Depois passa o derrama É Que beleza Já tem mão Ainda não tem poxa de gasolina Não é cara Chama atenção no que Que é bagunça Ai, gente Que bagunça Ai, buenos dias Buenos dias Completa com nove ou três Por favor Abastecimento Patrocinado Até que enfim Por Sr. Filipec Tô falando besteira Né Filipec Me ajudou muito Nessa viagem Nossa, olhando assim Aquele paredão Lá no fundo E eu fico pensando Nossa, eu atravessei Aquilo tudo mesmo E muito alto Ó, tô chegando Em São Pedro É Eu vou aproveitar Pra passar aqui Num Monumento Que representa A dualidade A dualidade das coisas A dualidade da vida Vocês sabem Nessas coisas de artista Eles têm que respeitar Desligar, baby Ai Aqui já não tá tão frio Deixa eu ver se dá pra subir Ai Tipo uma cabeça Aqui Uma cabeça lá E os carabineiros Lá Aí Na boa Eu não ia entrar não Mas eu entrei Só porque Eles iam me parar Eles vão me parar Eu tenho certeza Ai Uma cabeça aqui Uma cabeça lá Deixa eu ver se tem alguma coisa Escrito aqui Lenguagem antigo Este Geoglifo Foi construído Por as comunidades indígenas Do povo atacameño Do deserto do Atacama A construção Foi facilitada Por o Conselho de Povos Ah, pelo Conselho de Povos Atacameños Que eu fui Nas lagunas Escondidas É esse caminho aqui E ali Onde tem aqueles morrinhos Ali Um pouquinho depois Tem umas placas Dizendo Que é pra ter cuidado Que é pra não entrar Porque É um campo minado Ai Eu Fiquei assim Olhei pro Gui Falei assim Mas como assim Campo minado Ai ele falou Não Isso aqui ainda é da época Da guerra Com a Bolívia E o Peru Principalmente com a Bolívia Por conta Da Saída pro mar Que aí Peru E Chile Tem essa saída Pro Pacífico E A Bolívia Num período No século passado Fez essa Guerra E esse trecho aqui Era A Antiga O antigo caminho Pra Pra Bolívia Né Que é De Calama Eu falei Cara Como assim Aqui no meio do deserto Ter campo minado Depois eu vou até Dar uma pesquisada Sobre isso Muito interessante Olha os carabineiros ali Doido pra me pegar Até baixar A viseira Vou passar de fininho Pelo outro lado Aqui ó Lagunas Descontida Bauta Nasch Vamos lá. Vamos lá. Eu não me canso de ver essas coisas coloridas. Essas montanhas coloridas. É muito lindo. Vicunha. Vicunha. Não é albaca. Não, é vicunha. Eu não me canso de ver. Vamos ver se está gelada. Não é albaca. Não é albaca. Não é albaca. Não é albaca. 4.550 metros de altitude. Nossa, que lindo, que lindo aqui. O setor ali não está mais alto. Aqui está mais baixo. A família ali. Crianças. Crianças. São argentinos. Vamos. Cuidado. E vamos. Muito lindo. Você tem que tirar, sair bem cedo para poder fazer essa travessia, porque não tem como você não parar para admirar um pouco, sentir, né? A gentilha, a água, a areia, sei lá. É meio... Não sei. Eu acho que... Eu que sou meio boba, assim. Mas eu gosto. Estão chegando na fronteira aqui da Argentina. Olha o salar, que lindo. Ruta 52. Eita. Segura. Vamos tirar uma fotinha aqui, ó. República Argentina. Bem-vindos. Que lindo aqui, olha. A gente vê um salar também aqui bem grande. Aqui do lado direito é a fronteira argentina. Nossa, gente. É pra Dedéu. Os coleguinhas ali. Pensa uma péssima hora para vir naduar na Argentina. Um ônibus inteiro. Não venha no horário do almoço. Aqui no passe de derrama, a doana saída chilena. Rapidinho. Assim, rapidinho não. Demorou porque tinha muita gente. Mais estrâmites. mais rápidos do que a de entrada e a aduana argentina muito rápido também o motociclista na minha frente ele pediu pra abrir o baú e tal aí ele olhou pra mim aí eu parei atrás, né? aí eu não tava nem com o capacete pensei, né? Ele vai mandar abrir a mochila então eu não vou nem botar o capacete aí ele olhou isso é sola? sim, sim esse é de onde? vai, Rio de Janeiro oh, que belo eu tenho uma super low olha aí, o cara bem eu nem mexi na minha mochila nem mexi mas é legal, né? que tenha um controle ali também com pessoas que são acostumadas a a receber motociclistas viajantes não que não tenha que revistar do lado argentino eu achei um pouco mais tranquilo quanto a isso eles conhecem, eles percebem, né? trabalham há anos na fronteira e não percebem e realmente entende eles devem desconfiar ou não isso é legal aqui da pastor Chico quando eu cheguei ele olhou pra mim e falou olá aí eu falei assim olá, lembra de mim? aí ele sim, sim, lembro eu tava toda molhada que eu tava vindo de chuva ai, ai agora tá ali os 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 ticos ali da polícia só mirando me personam vou vazar antes que eles queiram ver meus documentos vamos, baby nem sei por onde é pior nossa senhora essa pedra que é um que é o bastos ticos hoje tá mais vazio aqui já é a vilazinha de Suskins né? o aquele postinho de gasolina ficou do lugar aqui, ó tem a informação turística nessa vilinha também tem muitos quartos pra passar a noite eu achava que só tinha lá o pasto dos ticos mas não aqui também tem não sei o preço não sei o preço não perguntei pra quem tiver pretendendo fazer essa rota não quiser eu, por exemplo, aquele dia podia ter vindo até aqui é... vindo de uma marca não vim fiquei pra uma marca por quê? porque eu só tinha um telefone lá do pasto dos ticos e aí a moça falou que não tinha vaga nenhuma que tava cheio tava lotado se for final de semana vai tá um pouco mais cheio fora de final de semana vai tá mais tranquilo tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau, tchau! Olha o trânsito, olha o trânsito Vai pro canto, meninas Nem comentei com vocês Eu, curiosa do jeito que eu sou Perguntei lá na aduana Se eles trabalhavam lá Porque lá no passo derrama Cara, não tem nada Só tem lama, vicunha, sal E o povo passando todo dia Aí, olha que linda E aí uma das atendentes lá Me perguntei pra aquela que Tava com uma cara mais simpática Se eles moravam lá Aí ela me respondeu Não, não, não Eles ficam lá oito dias Eu acho que é oito por oito Apreciem essa lindeza Nossa, muito linda essas montanhas, gente Muito linda Quero pintar Assim, lá no meu quarto Pra ficar olhando Vou Fazer um pôster, uma foto Assim Ai meu Deus Ai eu já surtando Deve ser o mal de pulo Ai, o mal de altitude Fazendo eu delirar Como é que ela vai fazendo a curva Muito bonito Tá vendo, baby? Muito bonito Tirar uma foto Não tem como Cuesta Delipan Olha, que lindo, gente Nossa, é muito bonito Barulho Fazer essas curvinhas aqui De primeira Na descida E quem estiver atrás, meu bem Espere Eu é que eu não vou Perder a curva Aqui É ruim Ó, nem Mexi no freio Só reduzi Pra primeira Vou parar de ir o mar Senão eu perco a mão aqui também Cactos gigantes Tchau Legenda Adriana Zanotto